Vai roda assim, sai da frente que aqui é a P tio, sai da frente, sai da frente Tio Nassim Nossa, mó blitz fechado ali véi, e eu acelerando o boiageiro aqui, cê é louco tio E aí galera, firmeza total, vamo começando pra mais um vídeo E dessa vez véi, tamo estralando tio, tamo estralando de boiageiro 85 tio, cê é louco véi Tamo com a GoPro, tá ligado? E vamo desse jeito Mais um vídeo pesadão aí no canal, demorou? E aí galera, o que vocês tão achando aí da GoPro véi? Mano, eu tô curtindo isso aqui demais tio, cê é louco véi E vamo desse jeito, pra quem não sabe a gente tem um boiageiro 85, reformado, modificado aí Fizemos várias coisas no boiageiro, demorou? E tamo aí véi, de boiageiro mano, cê é louco Motorzão AP, 1.6 né Muita galera aí tá perguntando véi, se compensa ter um O boiage quadrado, o vouzinho quadrado, o carro quadrado A álcool véi, será que é bom véi? Ter um boiageiro AP a álcool? Mano, tem uma coisa pra falar pra vocês véi É bom sim véi, pra quem quer economia no combustível Quem quer dar umas pisadinhas, claro que vai beber do mesmo jeito Às vezes bebe mais do que gasolina O motor AP, tá ligado? Só que eu gosto do motor álcool, tá ligado? Olha o tiozão das motos Eu gosto do motor álcool Que é bem mais em conta de abastecer, tá ligado? Passar pra cá, tio Não é ruim assim como o pessoal faz E a gente tem o boiageiro AP, 1.6, tá ligado? As tiazinha do carro ali já passou tolhando véi Nossa, com a câmera na cabeça, cê é louco véi O negócio é louco mesmo, tio Fala pra o véi, que da hora ali, tio O moleque grava uns vídeos louco Mais viagem também, tio E vamos desse jeito Voyageiro Olha a Honda Civic aqui, tio Vamos empurrar esse Honda Civic aqui Vai, Honda Civic Sai da frente que aqui é AP, tio Sai da frente Sai da frente, Honda Civic Nossa, mó blitz fechada ali, véi E eu acelerando o voyageiro aqui Cê é louco, tio Blitz fechada ali, véi Da polícia Polícia rodoviária, tá ligado? E nós querendo acelerar ali no bagulho Nossa, véi Será que tem radar ali, tio? Nem vi, mano Nem vi se tinha radar ali, mano Passei Ah, ali é 80, véi Não tem como, mano Você andar numa avenida assim A 10 por hora, né, tio? Acho que não tinha radar não, mano Tá de boa Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo Demorou? É nóis Vamos deixar o like aí pra fortalecer a gente Demorou? E é isso aí A gente tá gravando uns vídeos pesados pro canal mesmo Espero que vocês curtam E é nóis, mano Eu nem vou passar lá de novo, não, véi Senão vai dar beota, ligado? A vai que os caras param, eu Vai que deu vontade e deu, véi Pra ver se tinha radar ali E é isso aí, galera Vamos que vamos Até o próximo vídeo Fui, mano Tchau